Ah, tá rindo. A lá. A ideia que o outro dá pra pegar o assassino seria aquilo, é porra. Ô, cadê tu? Papo leto, mano. Tô na praia arrumando barcos. Arruma jet ski aí, cara. Caralho, nós tá em quantos? Vou pago, vou pago. Que que é carro do PV frango, vou pago. Tô precisando de um contato forte que é um barco pancada. Filha da puta, não sabe... Caralho, o que é isso, cara? Tira pra pegar... O que é isso, cara? Tá maluco? Vai pegar, filha da puta, vai matar. Ai, tô sem oxigênio. Aplausos. Ó. Aplausos. Aplausos.